Eu sei Quem iria saber? Quem um dia saberia? Que tu traga esse rostinho de você Que tu traga esse corpo pequenininho Com tanta coisa escondida Me deixando louco E essa aqui vai pra ti, ó Completou 18 conto em eu que ganhei presente Um estripe sedutor no estilo dança do ventre Depois de ver o sol se pôr no morro do parapente Ela propôs que é só a cara de inocente Eu pude ver que pra ela já não é novidade Virgindade nessa idade Hoje em dia é raridade Já tá no pack, na partela, no rol é pela cidade Curti Guevara e Mandela, discute a sociedade Eu só pensei qual é a dela Porque parou do meu lado Eu me encarei sem perceber que tava sendo encarado Até tentei, mas na real Tava sendo conquistado Eu que pensava mal das novas, nunca fiquei trastigado Ela me levou no papo a pensar em decência Pediu carona, entrou no carro Não quis ir pra residência Gassou meu som no tal e disse na modificência Que até subia pro quarto se rola de um enche-se Gostinho de menina Corpo de mulherão Transpirando adrenalina A vontade no colchão A pele lisa e sedosa Tem gostinho de sorvete Nem perdeu o cheiro de leite Já faz um bom milkshake Ela diz que é por amor Mas domina a sacanagem Um avião tão pequenininho Que mal saiu da garagem Que voa tão alto Então pouca milhares Eu nem sei como rolou Mas descolei minha passagem Agora só dá ela Minha ninfetinha na triste Carroagem pra cinderela É carteira de motorista A ninfa agora tem carro Ela que escreve o roteiro E foi na beira da lagoa Estreia do banco traseiro Com a origem indecência Sábado ela me liga Prontinha pra dormir Fora a velha história da amiga Pai foi estudar na Guga Mãe hoje eu durmo na Ana Toda semana ela arruma Outro apelido pra minha cama Minha ninfetinha Ai, tão gostosinha Ai, filhinha de papai Não quando a noite cai Tô cheirazinha Ai, tão fogozinha Ai, cê da casinha Vai, como ela tem ela vai Minha ninfetinha Ai, tão gostosinha Ai, filhinha de papai Não quando a noite cai Tô cheirazinha Ai, tão fogozinha Ai, tira a calcinha Vai, como ela tem ela vai Com ela Vem meu Deus Ela vai Não para em casa Só entra e sai Não cansa com mudança Não dá mais criança Só provoca pra me provar Que não Tem medo de se julgar Ai, tão gostosinha Ai, filhinha de papai Não quando a noite cai Tô cheirazinha Ai, tão fogozinha Ai, cê da casinha Vai, como ela tem ela vai Minha ninfetinha Ai, tão gostosinha Ai, filhinha de papai Não quando a noite cai Tô cheirazinha Ai, tão fogozinha Ai, tira a calcinha Vai, como ela tem ela vai Vem meu Deus Muito obrigado Beijo e tchau Boa noite.